O Jornal do Meio Dia está de volta, o assunto são as eleições 2024. Lúdio Cabral e José Roberto Estopa estão trocando farpas nas últimas semanas. A Federação Brasil da Esperança, composta pelos partidos PT, PV e PCdoB, precisa definir um nome para disputar a Prefeitura de Cuiabá. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio Dia, a presidente em exercício da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a professora Rosa Neide, do PT, que também aí é cotada para disputar a Prefeitura de Cuiabá. Boa tarde, professora, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Professora, antes da eleição aqui em Cuiabá, vamos falar um pouquinho da Conab. Qual é a principal atividade que a senhora fez até agora e que a senhora destaca lá no comando da Companhia Nacional de Abastecimento? Lúcio, eu estou como diretora executiva da parte administrativa e financeira. E na ausência do presidente, eu sou a vice-presidente da Conab. Estou assumindo nesse momento que o presidente está em outra agenda fora do país. O trabalho todo, nós tivemos recursos ínfimos que estavam para o orçamento da Conab e agora. Nós fizemos tratativos com os ministérios, conseguimos cadastrar R$ 1,1 bilhão de alimentos. A Conab Mato Grosso conseguiu cadastrar R$ 25 milhões de alimentos da agricultura familiar. Esses alimentos serão entregues agora a partir do final do mês. A Conab paga por esses alimentos e, simultaneamente, entrega às secretarias de ação social das prefeituras, do governo do estado, para ser distribuído para a população. Também a questão dos recursos do milho, porque o milho Mato Grosso passou a praticar abaixo do preço mínimo, que era de R$ 30,00 a saca de 60 quilos, caiu muito. E a Conab manteve o preço mínimo e fez uma grande compra de milho, mais de R$ 300 milhões aqui no estado e colabora com o estado e com todo o país. O milho adquirido aqui está sendo entregue no Nordeste, através de uma venda que é chamada Venda em Balcão, que as pessoas compram o milho no preço mínimo e distribuem para as pequenas propriedades. Assim como no Rio Grande do Sul, que teve uma seca perversa, e aí também o milho adquirido em Mato Grosso atendeu os agricultores do Rio Grande do Sul. Eu destaco essas duas ações da Conab como as principais feitas até agora. Como a senhora falou, o presidente da Conab está nessa agenda internacional, junto com o presidente Lula também, e lá neste fórum, que acontece em Angola, foi declarado pelo presidente da República que ele deseja fazer uma revolução agrícola no país. O foco é a agricultura familiar e políticas públicas. Mas aqui em Mato Grosso, Rosa Neide, não precisaríamos também de uma força para que aconteça essa revolução agrícola, em especial na agricultura familiar? Porque se paga muito caro pelos alimentos básicos, verduras e frutas, 80% são trazidos de outros estados. O que a gente pode esperar do atual governo, que está ali revolucionando em Angola, mas Mato Grosso está de lado? Então, Camila, há um esforço muito grande, o MDA, nós, inclusive dentro dos próximos 30 dias, o ministro Paulo Teixeira virá aqui, numa ação nacional, e Mato Grosso está forte nessa ação, que é o compromisso do governo federal com máquinas adequadas à agricultura familiar, porque o Brasil produz muito grandes colheitadeiras, grandes tratores, mas para a agricultura familiar a gente tem pouco a ofertar. Muita gente ainda na inchada trabalhando para produzir. Então, é mecanizar a agricultura familiar, é dar subsídio para a agricultura familiar. Esses 25 milhões, por exemplo, de aquisições agora, já vai subsidiar. Você planta mandioca, a Conab compra, e esse seu recurso, você pode ampliar a sua produção. Há também o bioinsumos, que é uma política do MDA, para entregar a agricultura familiar. Então, haverá uma grande revolução no campo brasileiro na produção de comida, porque aqui mesmo no estado a gente percebe, nós reproduzimos muito arroz, hoje nós não produzimos arroz, pouquíssimo feijão. Então, a área agricultável para o alimento da mesa está menor dos últimos 40 anos. É o menor espaço produzido no ano de 2023. Você tem toda a razão e a gente precisa ampliar muito forte o apoio à agricultura familiar e Mato Grosso em todo o país. Vamos aguardar. Professora, agora falando da eleição do ano que vem aqui em Cuiabá. A Federação Brasil Esperança tem o PT, o PCdoB e o PV. No PT, são dois pré-candidatos, a professora Rosa Neide e o deputado Lúdio Cabral, que já disse o seguinte, olha, a candidatura da federação tem que ser em oposição a Emmanuel Pinheiro. A posição da professora Rosa Neide é a mesma ou não? Olha, a nossa posição vai ser a posição da federação. Isso tem que ser construído. A federação existe, é legítima, não há o PT sozinho, o PV sozinho, o PCdoB sozinho. O trabalho é articulado. E eu, cidadã, eleitora de Cuiabá, mãe, mulher, e na política entendo que a gente só constrói um bom projeto se for dialogado, especialmente com a população. O que tem que ser oposição em Cuiabá, se deve conversar com a população, as políticas que não estão dando certo, tem que ser revisada. As que estão dando certo, tem que ser avaliadas e continuadas. Você é mais objetivo na pergunta. Nessa aliança que a federação vai construir, cabe o prefeito Emmanuel Pinheiro? Cabe, cabe. Cabe todas as pessoas que querem o bem de Cuiabá. Se tiver coisas que ele fez e que é para o bem de Cuiabá, ele pode discutir também. Agora, não pode ter alinhamento, dizer, nós vamos continuar o que o atual prefeito fez. Não, é um projeto novo. Cuiabá precisa de um projeto novo. Cuiabá precisa ser bem cuidada. Nós estamos aí, mais de 600 mil habitantes, numa cidade promissora. Apesar dos seus mais de 300 anos, eu digo, ela é uma senhora que precisa ser bem cuidada. Então, uma senhora que precisa ser bem vestida, bem maquiada. A população precisa gostar cada vez mais de Cuiabá, porque ela tem coisas boas em Cuiabá. Cuiabá acolhe todo mundo. Todos nós, chamados de paus rodados aí do Brasil, que viemos para Cuiabá, e de fora do Brasil, quantos haitianos, quantos venezuelanos, quantas pessoas de diversas nacionalidades vivem aqui, ninguém acolhe melhor o povo de fora como o povo de Cuiabá. Então, por isso, a cidade tem que ser muito bem cuidada por quem estiver à frente de sua gestão. E a senhora manifesta toda essa vontade da mudança. A sua pretensão é mesmo ser prefeita de Cuiabá? E de que forma serão alinhados esses interesses dentro do próprio PT? Porque Lúdio Cabral, deputado, já declarou que não pensa de forma alguma a senhora como vice, numa chapa com ele, uma chapa pura. E hoje, até ele estaria em Brasília com a direção do PT. A senhora confirma essa informação e qual o seu desejo para um futuro político? Tendo em vista que a senhora foi a mais bem votada deputada federal, porém, por questões partidárias, coeficiente eleitoral, a senhora acabou não assumindo, né? Não podendo ir em frente. Então, Camila e Lúcio, o deputado Lúdio é uma pessoa de excelência. A gente tem um quadro que a gente respeita muito e eu respeito muito. Ontem nos falamos por telefone, hoje tem uma reunião do Diretório Nacional. Lúdio tem algumas pessoas, como eu tenho também, mais ligadas a mim ou a ele no Diretório Nacional. Ele vai conversar com as pessoas aliadas a ele. Ele está em Brasília. Está em Brasília. Ele marcou para conversar comigo amanhã, até porque ontem ele teve alguns compromissos. Tanto eu como ele, eu acho que somos pessoas, na questão política, um pouco parecidas. Eu converso com todo mundo, não tenho problema de conversa. Aí Lúdio também conversa. Converso com o prefeito Emanuel, eu converso com o governador do Estado. Não tenho problema nenhum, como eu vejo também essa habilidade do Lúdio de conversar com as pessoas. Então, política se faz dialogando. Agora, se tem que separar o joio do trigo. O que é bom para Cuiabá? Quem são as pessoas que respeitam Cuiabá? Que cuidam da cidade? Tem que ser menos interesse pessoal e mais interesse coletivo. É assim que eu fiz campanha, acho que os votos que eu tive nessa última eleição, demonstra claramente que eu soube conduzir, junto com a minha equipe, o meu mandato. O desejo do partido se sobressai, então, é um desejo pessoal eventualmente da senhora? Com certeza, absoluta. Eu vou sempre obedecer os desejos do partido. Professora, e antes de encerrar a entrevista, como é que vai se resolver a equação José Roberto Estopa dentro da federação? O vice-prefeito falou, olha, eu não aceito ser vice. E aí, ele pode ser o candidato a prefeito dentro da federação, já que a senhora disse que nessa aliança cabe, inclusive, o prefeito Amonel Pinheiro? É, quando eu digo o prefeito não disputa, né? Então, cabe como um cidadão que pode dar opinião. Então, cabe todo mundo. Agora, com relação ao Copa de Estopa, ele é o vice-prefeito, é legítimo o desejo dele de candidatura, eu respeito muito. Agora, não dá para na política dizer, eu não sou isso, eu sou aquilo, eu só vou se for assim. São três partidos e os três partidos em comum deverá tirar o nome da candidatura. Se for meu nome, eu espero que eles me apoiem. Se for o nome de um deles dois, eu estou pronta para apoiar. Vou apoiar a candidatura da federação, vou apoiar um projeto, não é pessoal, é um projeto para Cuiabá. E esse projeto para Cuiabá tem que ser inovador. Por isso, quando eu digo, cabe o prefeito, cabe, cabe o governador também, cabe os deputados, todos podem dar opinião. Cabe Eduardo Botelho. Cabe Eduardo Botelho. Cabe todo mundo. Cabe todo mundo. Todo mundo pode opinar. Todo mundo pode opinar no projeto. Agora, depois do projeto, quem for eleito vai governar. Botelho foi meu colega de trabalho em escola. Nós somos professores juntos. Então, assim, gosto muito dele e converso com ele. Então, a gente tem que tirar o de melhor e fazer um excelente projeto para a cidade. Vocês deram aula juntos? Sim, na mesma escola. Rosa Nende e Eduardo Botelho, na eleição do ano que vem, podem juntar os currículos ou não? Não, não é questão de juntar currículos. Nós continuaremos nos respeitando politicamente e pessoalmente. Professora, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Agradeço a todos vocês e vou estar sempre à disposição de nossa cidade e de toda a comunicação do Estado. Obrigada.